O macacão é uma peça super fácil na hora de se vestir. Por ser uma peça única, não precisa pensar muito em combinações. E o melhor, ele pode ser usado durante o dia a dia ou para a noite. Pensando nos macacões para o ambiente de trabalho, invista nos sem decotes e os mais formais. Para quem quer cobrir o braço, a dica é, use um casaco. Os sapatos altos deixam os looks mais sofisticados e elegantes. E as bolsas grandes cabem em tudo o que é necessário para o seu dia de trabalho. Para a balada, o macacão vai super bem. Invista em cores e decotes que são excelentes opções. Invista também em acessórios. As bolsas menores, como a Clutch, vai deixar uma produção bem mais leve. O macacão é ideal para os dias quentes e ensolarados. Escolha um tecido mais leve e estampado, uma rasteirinha, uma bolsa média e um óculos escuro. Pronto! É uma excelente combinação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho